E tem uma receita que eu cheguei no programa aqui hoje de manhã na TV. A primeira coisa que me disseram, Estefânia, menina, se eu te contar, tem um bolo tão lindo ali dentro. O povo já tá querendo. E um bolo mais terezinense do que esse não tem, não? Não tem. Não tem, gente. É especial. É bolo de cajuína. Bolo de cajuína com mel de cajuína e castanha. Castanha. É um bolo sem lactose. Então já abrange um público maior. Com certeza delicioso. Amém. Eu, Raquel, é comer antes de passar a receita. Mas eu vou compartilhar a receita com vocês. Solta aí a receitinha pra gente compartilhar. Olha aí o que você vai precisar. Cinco ovos, duas xícaras de açúcar demerara ou mascavo. Tem que ser demerara ou mascavo, né? Pra ficar marronzinho. De preferência por conta da cor. Ah, gostei. Uma xícara de óleo, uma xícara e meia de cajuína. Isso. Adoro quando fica assim nas xícaras, que a gente quando vai fazer em casa, facilita. Três xícaras de trigo com fermento, viu, gente? Uma pitadinha de sal, duas colheres de farinha de castanha de caju e 500 ml de cachaça. Cachacinha tem uma cachaça? Não é quinhada não, 50. Ah, é 50 ml. Aí eu disse, pô, o bolo vai me embriagar. É, a cachaça, no caso, ela evapora. Ela vai ficar, dá só um sabor. Como eu usei, a cachaça de caju, ela vai acentuar esse sabor da cajuína. Gente, que delícia. Já tô curiosa, viu, Rose? Bora começar? Vamos. E ó, já compartilho o Instagram de você aí pra gente, pra você já mais o seu pedido pra comemorar junto com nossa Teresina, comendo um bolo de cajuína e também as outras delícias que Rose tem aí no Instagram, que a Rose já esteve no programa, sempre trazendo receitas práticas e deliciosas pra ser compartilhada com você, viu? O que você colocou aqui? É, nós vamos começar pela calda, que a massa é bem rápida. Eu coloquei o açúcar, pode ser o açúcar comum, açúcar cristal, aquele que a gente tem em casa. A cajuína. A cajuína. Eu coloco uma colherzinha de vinagre pra ele não cristalizar logo pro açúcar, pro ter, manter mais líquido um pouquinho. Gente, que bolo que eu tô curiosa, viu? Pronto, então é bem fácil. Tô super curiosa. Ó, aí a nossa calda, né? É, a calda, a gente vai deixar ferver, aproximadamente uns 10 minutos, ela vai chegar num pontozinho de meio. Pronto, você me chama. Beleza? Pra gente mostrar pro pessoal de casa, tão lindo quanto o meu bolo que já tá aqui. Aqui como que tá? A calda. Aham. Ela já tá quase chegando ao ponto, você pode perceber que ela tá ficando esbranquiçada. Sim, tá. Então ela vai ficando douradinha. Ah, olha só, gente. Ela vai, ela agora tá um pouco assim, ainda nesse fininha, mas quando ela esfria, ela fica um mel. Ah, então tem que deixar esfriar, né? Isso. Tipo esse, viu, gente? É, aí já tá pronto. Que ela já trouxe aqui, ó. Um mel mesmo. É o nosso mel de cajuína. Que delícia. Caseiro. Mel de cajuína caseiro, esse aqui. Enquanto eu finalizo aqui, eu já vou... Começando nosso bolo. Pode sim. A massa, então. Vamos lá, o que você começa colocando? Eu vou primeiro bater no liquidificador, liquidificador, tá? O que você começa, tá? Liquidificador mesmo, ó gente, bem prático. Ovos e o açúcar. Beleza. Finalizando aqui, você bateu lá o quê? Me diz. Aqui eu bati os ovos, o açúcar, o óleo, a cajuína. A cajuína. E aqui tá o... Então, por último, aqui vai ser o trigo e a castanha de caju picada. Ah, você botou junto. Então tem castanha aqui na massa. Tá muito pra dar uma crocância, uma textura na massa. Eita, meu Deus, até arrepiei. Ótimo. Então eu vou só acrescentar, misturar com o suê. Então tá, vamos lá misturar. Nossa calda tá pronta. Nossa calda pronta aqui. Coisa mais linda essa calda. Hoje a gente vai comer um bolo de cajuína em aniversário de Teresina. Finalizamos nossa massa, já vamos colocar aqui na forma. Gente, essa forma é lindona, né? É. Quanto tempo de forno? 40, 50 minutos. 40, 50 minutos, né? Essa massa é uma massa um pouco líquida. Ah, então tá normal. Pode deixar assim que tá certo, né? E finaliza o nosso bolo. Um beijo, meus amores. Música de S-Rox. Um beijo, gente. Feliz feriado pra todo mundo. Minha gente, que coisa linda.